Você sabia que dormir bem é recomendado para a saúde da sua pele, para a sua juventude e até para o seu tempo de vida? Confira agora no comentário do Roserval Ferreira. A alegria das farmácias e o lucro extraordinário dos laboratórios que vendem remédios para dormir numa frenesi acelerada tem um custo alto para milhões de brasileiros. Cada vez que um cliente se torna viciado numa fórmula qualquer, existe a certeza de efeitos colaterais danosos com graves prejuízos à saúde. Per capita, somos campeões mundiais no uso de um sossega-leão qualquer de alta dosagem. Olho no olho, nada adianta a restrição para a venda com o uso de receitas especiais. Ao médico, não resta alternativa se não atender o paciente. Dormir a qualquer custo tornou-se uma espécie de esporte nacional. Esta macabra brincadeira com a saúde já se faz sentir na decadência física e principalmente mental da população. Mas quem nunca usou ou utiliza uma droga para dormir, que atire a primeira pedra. Música